Olha aí pessoal, os ímãs estão aqui ó, nos HDs ó, ímãs magnéticos, estão todos aqui ó, vejam só, super ímãs, meu Dimi, você encontra aqui ó, é esse aqui ó, esse, 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 esse e aqui, super ímãs, meu Dimi, para pesca magnética, aproveite, você pode se divertir à vontade, com pesca magnética, retirando seus ímãs, desses HDs que não prestavam mais, eu vou tirar esses ímãs tudinho, quando eu terminar de montar pessoal, eu vou mostrar para vocês, viu, aguarde, próximas edições. Olha pessoal, esse material aqui, um colega meu me deu, para me extrair, o ímã de pesca, de tesouro, magnético, caseiro, com, não, não Dimi, para pesca magnética pessoal, ele me deixa o material todinho aqui, certo, eu vou desmontar esse material, com esse material, com esse material, eu vou fazer, um, fazer, um ímã, de Nel Dimi, para pesca magnética pessoal, vocês me aguardem aí, com esse material, eu vou fazer um ímã excelente, de Nel Dimi, viu, pô, Nel Dimi, Nel Dimi, viu, é um super ímã, que vai pegar tudo, aguarde aí, é breve, viu, meus amigos, um amigo meu, tinha isso aqui em casa, que ele conserta, que ele conserta o computador, aí ele disse, que, dentro desses, HD, tem Nel Dimi, esse Nel Dimi, é para, você que gosta de pesca magnética, viu, você faz, um caso, pesca magnética, imã caseiro, para pesca magnética, viu, com esse material, vou desmontá-lo, um por um, e tirar, o material que eu preciso, que é o Nel Dimi, eu já aguardo, viu, próximas edições, olha aí, pessoal, onde encontrar, super ímãs, Nel Dimi, pessoal, olha, veja só, aqui você vai encontrar, ímãs, Nel Dimi, é os ímãs mais potentes que há, no momento, para pesca, magnética, viu, nesses, HD, você vai encontrar, ímãs, ímãs super potentes, que vai,